A terceira consequência mencionada pelo nosso autor está aí no verso 13. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. A palavra da justiça é a palavra do Evangelho. É a escritura do Antigo Testamento, a escritura do Novo Testamento, é chamada de palavra da justiça porque é aqui que nós aprendemos como Deus justifica o pecador. É a palavra que traz a justiça de Deus até nós para a salvação e redenção do pecador. Quem se alimenta de leite, quem fica o tempo todo mastigando as mesmas coisas, as mesmas coisas, aquelas coisas básicas, ele é como uma criança. Ele se alimenta de leite e ele é inexperiente. E aí é o medo do autor da carta aos hebreus, exatamente por conta. Por que ele está preocupado? Porque esses cristãos estavam sob perigo, eles estavam sob pressão, estavam sendo pressionados a voltar à glória do judaísmo, aos sacrifícios feitos no templo, à ordem sacerdotal, todo aquele intrincado sistema de cerimônias que foi revelado na antiga aliança, que já se cumpriu em Cristo. Mas os judeus queriam, estavam querendo chamá-los de volta a participar daquilo ali. E a preocupação do autor da carta aos hebreus é que eles acabariam cedendo. Alguns já tinham voltado. Alguns já tinham negado e blasfemado o Cristo e voltado para a sinagoga. E a razão é que eles não tinham o fundamento. Eles estavam no que é básico. Eles não haviam crescido, não haviam amadurecido. E, irmãos, isso está acontecendo o tempo todo. Pessoas que descobriram o evangelho, que demonstram uma certa alegria, até um grande entusiasmo pelo evangelho, frequentam a igreja durante dois, três anos e, quando você procura, ele está na seita. Ele está numa seita. Ele abandonou, foi embora. Abandonou, foi embora. Não foi discipulado, não foi instruído, não tinha interesse. Era só no oba-oba, era só louvozão, era só campanha, era só isso, aquilo, outro. Mas doutrina, doutrina, um ensino bíblico sólido, não tinha, não teve resultado. Chega o falso mestre, engana com o erro, com a mentira e leva ele embora. E leva ele embora. Por quê? Porque ele é inexperiente na palavra da justiça. Inexperiente. Olha como é que ele diz no verso 14, a quarta consequência. O alimento sólido é para os adultos. Que pela prática tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse é o ideal de Deus para nós. Que nós, a maturidade cristã, consiste nisso. Você chegar num ponto em que você consegue dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Isso aqui é o bem, isso aqui é o mal. E não só em termos morais, mas também em termos doutrinários. Isso aqui é um erro teológico, isso aqui é a verdade de Deus. E esse discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, da verdade e da mentira, acontece porque as pessoas são tardios em ouvir a palavra de Deus, como está dito aqui no verso 11. Vocês já deviam ser mestres ensinando outra pessoa, mas agora vocês têm que voltar como crianças lá para o maternal, para beber leite. Estou preocupado com vocês, porque vocês estão sendo pressionados para voltar para a sinagoga. E vocês não sabem como argumentar com esse pessoal, porque eles vão dizer, nós temos um sistema de sacerdócio superior e perfeito, e você tem que entrar dizendo, não, mas Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hã? Nunca ouvi falar disso. E aí não tem argumento. Não tem argumento. Eu acho que já contei isso até aqui na Consciência, mas vou contar de novo. Um dia recebi um Twitter de uma mulher dizendo, meus dois pregadores prediletos, Edim Maced e Augusto Nicodemos. Qual o problema com esse Twitter? Falta de discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Exatamente. Vamos para a segunda parte, então, do que o nosso autor está dizendo aqui. A primeira parte, ele está mostrando as consequências, as consequências de você parar nos fundamentos da Nova Jerusalém, de você ficar no beabá, no leite. Ele mostrou aqui quais são as consequências. E agora ele, na segunda parte, ele faz uma exortação para que os seus leitores progridam, eles avancem além dos fundamentos. Por isso, verso 1º do capítulo 6, Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Tudo isso que eu falei até agora. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quando ele disse, pondo de parte, não quer dizer assim, esquece. Não. Ele está dizendo, indo além dos princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então, aqui está a exortação dele. Irmãos, vamos ultrapassar o primeiro ano, onde nós aprendemos o que ele chama aqui, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Que Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Tudo isso é considerado como sendo o básico. Então, vamos prosseguir para o que é perfeito. Ou seja, para que nós tenhamos um conhecimento maduro a respeito de Cristo, quem Ele é, sua obra, e que isso influencie as nossas decisões, as nossas escolhas, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Para que nos tornemos cristãos maduros, discernindo entre o bem e o mal. Então, vamos prosseguir, meus irmãos. Ninguém nunca vai chegar no ponto em que essa exortação não é necessária para ele. Você nunca vai chegar no ponto em que você diga assim, eu não tenho mais para onde me deixar levar em termos doutrinários, morais e éticos, porque eu já alcancei a plenitude. Não. Você nunca vai chegar nesse ponto. Mas a pessoa de Cristo é inesgotável. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e na ciência, porque aprove a Deus que residisse nele toda a plenitude. Você acha que você pode esgotar o conhecimento, a beleza, a glória do Rei dos Reis, do Senhor Jesus, aqui nessa vida? Nós vamos continuar a fazer isso a eternidade afora, a conhecê-lo, glorificá-lo, adorá-lo. O encorajamento aqui é a esse. Se dedique, irmão. Se dedique. Estude a palavra. Se submeta à palavra. Fique debaixo do ministério de homens de Deus que ensinam a Bíblia e que não ficam contando histórias, histórias engraçadas, pedindo dinheiro, fazendo campanha, esse tipo de coisa aí. Não. Mas gente que vai ensinar a respeito do Salvador, a respeito de Deus e do seu Filho Jesus e do bendito Espírito Santo. Fique debaixo do Senhor Jesus